Obrigado, senhor presidente. Senhores, senhoras, povo de Pernambuco, eu quero agradecer a população do nosso Estado pelo reconhecimento do nosso trabalho, pela demonstração de que vale a pena manter uma posição de coerência, às vezes enfrentando, inclusive, o populismo da posição mais fácil para avançar para a posição do que é melhor para a sociedade e do que é melhor para o Brasil, de que vale a pena enfrentar os governos quando os governos erram, assim como nós enfrentamos o governo Dilma, assim como nós enfrentamos o governo Temer e assim como vamos estar prontos na próxima legislatura, quem quer que venha a ser o eleito, para ajudar o Brasil nos projetos importantes para voltar a fazer a economia crescer, a gerar emprego, a melhorar a saúde e a educação, mas também para fiscalizar, para poder cobrar, para poder ter uma voz de contraponto se o presidente eleito vier a errar. Este é o papel do Parlamento, é manter a independência, é manter a coerência e representar a sociedade. É ser o poder moderador que vai a todo momento discutir, debater e debater as medidas que vierem do poder executivo. Não me furtarei no próximo mandato de trabalhar da mesma forma como trabalhei ao longo dos últimos quatro anos. Extremamente grato, muito obrigado Pernambuco, muito obrigado a cada um que confiou numa eleição, sem dúvida, das mais difíceis da história, onde a população, da mesma forma como soube reconhecer aqueles que mantiveram uma linha de coerência de trabalho pela população, também penalizou duramente antigas figuras da política brasileira. Alguns debates foram colocados à prova através da urna. Nós ouvimos aqui, durante muito tempo, alguns gritando e debatendo sobre um dos episódios que marcaram, sem nenhuma dúvida, a história dessa Câmara e a história desse país, o impeachment da presidente Dilma. Nada melhor, senhores deputados, do que o julgamento que foi feito pelas urnas, nada melhor do que o julgamento feito pelo povo mineiro, não só derrotando Dilma e dizendo tchau para ela, do Congresso Nacional e do Senado, mas a colocando em quarto lugar com a derrota acachapante, confirmando que a decisão tomada por esse plenário estava correta. Não é o fato de Temer ser também um corrupto e estar envolvido nas mesmas práticas de Dilma que faz de Dilma inocente. Isto está comprovado, evidentemente, pelo resultado da própria Dilma em Minas Gerais, como também de vários outros caciques do PMDB que deram suporte a Temer. Que Deus ilumine esse país e que a gente consiga, ao longo dos próximos quatro anos, que a gente consiga, ao longo dos próximos quatro anos, tirar o Brasil da atual crise. Ainda temos um segundo turno, palanques ainda estão armados, mas que após o segundo turno se desarmem os palanques e que nós busquemos as convergências, que nós busquemos aquilo que vai melhorar a vida do povo. Que o debate saia desse campo do ódio e venha para a discussão da educação, da saúde, da segurança, da economia, do emprego e da vida da população brasileira. É isso que o Brasil espera desse Congresso, é isso que eu espero daqueles que foram escolhidos pelo povo para, pelos próximos quatro anos, representar a nossa população. Muito obrigado.